É isso aí, estou indo aqui para o Plataforma 24.7, andando aqui nas ruas de Mogi. Estou muito feliz que hoje a gente vai fazer a campanha de um quilo a mais, os sábados, e é claro que estou muito feliz de envolver os jovens aí nesse projeto também. E já fico com o convite, esse projeto não vai ser só hoje. Todos os sábados a gente quer ter uma equipe de jovens para distribuir cestas, alimentos. Hoje a gente só vai arrecadar, mas sábado que vem a gente vai distribuir. Então hoje além do culto, já tem sido uma bênção, a gente vai hoje ter mais um tema da série Observaste Meu Servo, a resposta inesperada de Deus para Jó. E além do culto, a gente vai poder também abençoar pessoas, ajudar a PIVMogi nesse projeto lindo, maravilhoso, que já está chegando perto das mil cestas. Se é que já não chegou, não sei. Mas a última notícia que eu vi é que estávamos aí perto das 940 cestas. Daqui a pouco chegamos nas mil. E eu estendo o convite para você, você jovem, você adolescente, sua família, bora trampar com a gente. Você pode achar que é muito pouco. Qual a diferença que vai fazer um quilo de alimento? Qual a diferença que vai fazer um quilo de café, uma lata de óleo, um litro de óleo? Pode parecer pouco, mas a diferença entre pouco e nada é muito grande. Um pão, para quem está com fome, faz uma grande diferença. Uma palavra amiga, para quem está sozinho, faz uma grande diferença. E eu me lembro da passagem dos evangelhos da multiplicação de pães e peixes. É claro, aquilo ali é maravilhoso. É surreal o milagre que Jesus faz ali. Mas antes do milagre, alguém se dispôs a dar cinco pães e dois peixinhos. E é o que o pastor Bruno chamou de o gordinho. Quem é que anda por aí com cinco pães e dois peixes? Tinha que ser um gordo. Mas esse gordo, esse gordinho, fez uma grande diferença. E com certeza ele deve ter achado. Cara, cinco pães e dois peixes. Para essa multidão inteira, é nada. É pouco. Será que vai conseguir alimentar quantas pessoas? Uma, duas? Só que aí é o que eu falo para você. Você pode achar que o que você tem é pouco. Você pode achar que o que você consegue fazer é pouco. Só que, pega esse pouco. Sabe? Pega isso daí que você tem. Pega cinco pães e dois peixes. Coloca na mão de Jesus para ver o estrago que ele faz. Então eu te convido. Vamos juntos. Vamos servir. Vamos trabalhar. Abençoar. Pessoas. O mundo está precisando. O mundo precisa. Sempre precisou. E hoje ainda mais. Da igreja de Jesus. Em ação. Valeu. Fica ligado. Daqui a pouco, plataforma. Quase fui atropelado aqui por um skatista. Mas estamos de boa. Valeu. Susto do caramba. Você é louco. Um abraço. Tamo junto.